Gente, gente, o mundo, o mundo está endoidando. Gente, agora a Alemanha pode receber até 20 mil elefantes de doação, gente. É, é, vocês já ouviram certo. Quando eu escutei essa notícia, me lembrei logo das imagens do Brasil, né? Quando se falava assim que no Brasil existiam girafas, acho que até elefantes também foi falado, né? E até apareceu na telinha das notícias tal cenário, né? E agora então a Alemanha é para receber até 20 mil elefantes de doação, gente, da África. Pois é, se isso tudo é coincidência, que primeiro os trabalhadores qualificados da África vem aqui e agora é para vir 20 mil elefantes para a Alemanha, se isso tudo tem a ver com a mudança climática, eu não sei, gente. Eu não sei. Mas, enfim, todos querem vir para a Alemanha. Todos estão sendo mandados para fora da África, gente. É, até os elefantes agora. Pois é, gente. Né? E se isso realmente tem algo a ver com a mudança climática, porque hoje em dia está esquentando aqui na Alemanha, né? E de repente, futuramente, os elefantes podem também viver aqui fora, né? Pois é. Tudo é meio estranho. Eu estava muito pensando em fazer esse vídeo, falar do assunto, mas tinha alguns que escreveu nos comentários Caio, você esqueceu de comentar sobre os 20 mil elefantes, né? Pensei, bom, se vocês querem ouvir mesmo, então eu vou falar disso, né? E, pois é. Muito estranho, né? Agora, o presidente do país africano, Botswana, Mazizi, quer dar à Alemanha 20 mil elefantes. É, já pensasse? Hoje eu vi um vídeo da Tailândia, gente, onde eles fazem turismo com esses elefantes. O pessoal senta em cima, dá uma voltinha. Que nem agora, quando nós estivemos no Egito, lá também eles faziam esse turismo com os camelão, né? Se chama, eu acho. Pois é. E agora, então, 20 mil elefantes, o presente não foi brincadeira, disse o presidente da Botswana, Mazizi, foi ousa com os planos legislativos da Alemanha, o Estado africano, que é agora o lar de mais de 130 mil elefantes, devido ao sucesso da proteção das espécies, quer entregar mais de 20 mil desses à República Federal da Alemanha. O fato de que a Alemanha quer proibir a importação de troféus de caça promove a pobreza e a caça furtiva na Botswana está a prejudicar o país, disse o presidente. Gente, eu não sei, gostaria muito de receber também o seu comentário debaixo desse vídeo, o que vocês acham sobre a caça dos elefantes, pra conseguir um troféu, gente. Tô muito curioso o que vocês pensam a respeito, né? Mas, existe pelo jeito agora uma super população no Botswana com crescimento constante, disse o presidente. Oito mil elefantes já foram entregues à vizinha Angola. E também gostaríamos de oferecer esse presente à Alemanha. Disse Mazizi, não aceitamos um não como resposta. No Botswana, pessoas são atacadas e pisoteadas, até a morte por elefantes e aldeias e colhetas são destruídas. Talvez também porque o ser humano vai se estendendo cada vez mais, né? Talvez por isso também essas coisas acontecem, né? A caça é, portanto, um importante meio de regulação da população. A única condição para o presente em comum é que os elefantes vivam em estados selvagens na Alemanha e sejam apanhados, né? Quer dizer, o estado alemão precisa buscá-los e depois soltá-los, né? Pois é, né? Isso tudo é uma enorme brincadeira que quer chamar atenção sobre o país do Botswana, que tem uma superpopulação e que agora, através da Alemanha, proibir, se vê ofendido e age dessa forma, né? A disputa sobre os 20 mil elefantes que o presidente do Botswana, Mazize, quer deportar para a Alemanha por raiva da política africana do Partido Verde, está a tornar-se cada vez mais grotesca. Escuta só agora, gente. Essa notícia saiu uns dois ou três dias atrás. Mas eu pensei, será que eu vou falar ou não vou falar, mas como eu disse antes, eu li nos comentários. E agora, então, valeu realmente a pena ter esperado com a notícia, passar a notícia para vocês, porque agora a Lufthansa, gente, a Lufthansa, companhia aérea de carga, Lufthansa cargou, se ofereceu para transportar animais de grande porte, como elefantes nos seus aviões de carga Boeing 777-F. Em estrita conformidade com a Convenção de Washington sobre o comércio internacional de espécies ameaçadas de extinção. Agora a Alemanha ganha ajuda da Lufthansa, que se oferece a buscar esses elefantes, gente. Ainda mais com Boeing 777. Vocês sabem ultimamente o que com a Boeing está acontecendo, né? Cai janela, cai porta, estraga isso, estraga aquilo. Tem que descer de novo, porque está caindo aos pedaços, né? Eles justamente agora falam do Boeing, né? Pois é. Uma porta-voz da Lufthansa disse com o posto de animais mais modernos do mundo, o Frankfurt Animal Lounge e funcionários especialmente treinados em transporte de animais. A Lufthansa cargo é fundamentalmente especialista em transporte de animais, gente. Tudo isso na melhor Alemanha de todos os tempos, né? O absurdo está se mostrando cada vez mais. E agora então a África quer deportar elefantes para a Alemanha, gente. Onde já se viu isso? Enquanto nós estamos vendo como a gente pode deportar os chamados trabalhadores qualificados de volta, parte deles, não todos, né? Parte deles de volta, né? A África pensa em deportar os seus elefantes para a Alemanha. Gente, forte abraço, mano, coração do absurdo estão aqui. Até mais, gente!